Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeito Odelmo Leão assina a ordem de serviço para a construção de ponte entre Tayamã e Jardim Brasília. Prefeitura inicia a programação da Semana de Governança Pública. E ainda, final da Copa Futel de Futebol Amador. Disputa foi decidida nos pênaltis. Essas e outras notícias você confere agora, aqui, na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O prefeito Odelmo Leão assinou na última sexta-feira, dia 1º, ordem de serviço para a construção de uma ponte sobre o rio Uberabinha. A obra inclui uma nova via, ciclovia e duas rotatórias de acesso. Todo o projeto será executado entre a Avenida Coronel José Teófilo Carneiro e Rua dos Trópicos, no Jardim Brasília, e a Avenida Isete Domingos, no Tayamã. Viabilizadas pelo programa Uberlândia Integrada 3, as novas estruturas serão um importante elo entre as regiões Norte e Oeste. A ponte contará com a passagem de pedestres e terá 66 metros de comprimento. Já a nova via, que será um prolongamento da ponte, terá 400 metros de extensão. Os dois novos equipamentos terão duas faixas, ida e volta, com 4 metros de largura cada. A previsão é que as novas estruturas recebam diariamente uma média de 3 mil veículos, inclusive do transporte público. Supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras, a construção da ponte, nova via e duas rotatórias está orçada em pouco mais de 12,7 milhões de reais. O recurso foi obtido junto ao Banco do Brasil para execução por meio da empresa Grada Construtora Limitada, vencedora de processo listatório. Prefeitura de Uberlândia promove Semana da Governança Pública O Fórum Municipal da Rede Ética abriu a programação da Semana da Governança Pública, nesta segunda-feira. Durante o evento interno, realizado junto às Comissões Setoriais de Ética Pública, foi discutida a aplicação do Sistema de Gestão Ética do Poder Executivo Municipal e do Código de Ética do Servidor Público e da Alta Administração. O objetivo foi seguir com o planejamento de ações para 2024. Nos próximos dias, a programação segue com rodas de conversa, lançamento da cartilha da Lei Geral de Proteção de Dados e segundo o Fórum de Governança Pública. A Semana de Governança Pública é uma realização do Comitê de Governança Pública e do Comitê de Ética Pública Municipal e tem o objetivo de promover diversas ações educativas em prol da ética, integridade, sustentabilidade, inclusão e inovação no município. Vamos agora a um breve intervalo. Na volta, tem giro de notícias. Inovar é com a Prefeitura de Uberlândia. Ela já criou aplicativos de saúde, de segurança para mulher e muitos outros. Agora lança o Portal Cidadão, que reúne os serviços online da Prefeitura num só lugar. Você clica e acompanha horários da coleta de lixo, matrículas e notas dos filhos, negocia débitos ou marca uma consulta. E tem segurança do acesso gov.br. Entra lá. Portal Cidadão. Tudo fácil, na palma da mão. Chino de Notícias Após quase três meses de jogos, chegou ao fim a 19ª edição da Copa Futel de Futebol de Campo Adulto. O Baluarte Vidros levou a melhor entre as 64 equipes participantes e conquistou o título de 2023 no último sábado, dia 2. O time venceu o Canaã Esporte Clube por 3 a 2 nos pênaltis. A final ocorreu no estádio Parque do Sabiá. O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, está com uma novidade no atendimento ao consumidor. Agora, entre os serviços que a autarquia possui dentro do Zap da Prefeitura, está a opção Falar com o Atendente. Para acessar o Falar com o Atendente do DEMAI pelo Zap da Prefeitura, é só seguir o passo a passo. Entre no Zap da Prefeitura pelo número de WhatsApp 34-3239-2800. Digite a opção 2, DEMAI. Em seguida, digite a opção 7, Falar com o Atendente. Depois, escolha a opção 2, Prosseguir com o Atendimento. Então, clique no link enviado para ser transferido a um atendente. Chino de Notícias A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires Tradução em Libras Amanda Valentim Responsável Técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Até a próxima Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade